É formada em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté. Pós-graduada em Cultivo de Plantas e Medicinais pela Universidade de Taubaté também, a UNITAL. Extensão em Ensino Religioso pela Faculdade Santa Cecília de Pindamonhangaba, também aqui em São Paulo. Do ladinho de Taubaté ali. Seu primeiro contato com a doutrina espírita foi no ano de 1977. E logo no início desenvolveu a psicografia e oratória. Durante 21 anos, psicografa cartas consoladoras semanalmente em um trabalho de atendimento ao público. Neste período, passou a viajar para as cidades de trabalho em Uberaba. Pelo menos duas vezes por ano ela vai para lá, durante 12 anos consecutivos. Atualmente, ela faz palestras em muitos estados do país, dirige estudos e trabalhos mediúnicos. E é presidente da UZ Intermunicipal de Taubaté, que envolve os municípios de Tremembé e também São Luís do Paraitinga. Marina Aparecida Guimarães Ferri. Marina Ferri. Tem um caminhozinho aqui. Agora, palmas de novo. Bem, meus amigos, boa tarde. É uma alegria estarmos aqui. A gente é pequenininha, a tribuna encobre, né? Eu acho que eu fico meio assim, meio assim, aí alguém me enxerga. Mas nós estamos aqui com bastante alegria, vamos marcar o nosso tempo, porque tem que ser rápido. Nós escolhemos para a tarde de hoje, refletirmos sobre o papel de Chico Xavier na revelação espírita. Como nós trouxemos material em data show, eu vou pedindo aos companheiros de lá que possam nos ajudar nessa condição. Então, comecemos a nossa apresentação, nossas reflexões e estudo. Por favor. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos. Kardec reflete sobre isso, nos chamando a atenção sobre o sentido da palavra revelação. Essa revelação do sentido espiritual, que revelação é mostrar, tirar o véu, descortinar, então de alguma forma fazer visível. Neste caso, próximo, por favor. A revelação é sempre feita a homens predispostos, designados, sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Era mais um toque aí no computador, por favor. Eu vou pedindo aos companheiros, outro, outro. Goste? O outro não veio. Então, são reflexões, como nós podemos ver, do codificador na obra Gênesis. Quando ele está falando do papel daqueles que vieram ao mundo, com a tarefa de nos auxiliar a enxergar um pouco além. E estas pessoas seriam, no passado, tido como profetas ou messias, e poderíamos ter mesmo, na nossa época atual, como missionários incumbidos de transmitir aos homens. Então, todos aqueles que vieram à terra, trazendo a tarefa de descortinar horizontes, ensinamentos, são pessoas que estão vinculadas ao processo da revelação divina, que ela, para nós, que estamos vindo da tradição cristã, judaico-cristã, teria um início com Moisés. Então, o próximo, por favor. Moisés, no ano de 1600 a.C., revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Esse é o comentário de Kardec a respeito deste ponto inicial da revelação que nós temos até hoje. Então, atribuindo a Moisés essa tarefa de mostrar o Deus único e de trazer leis que pudessem reger o comportamento moral das criaturas. O próximo, Jesus, porém, ele transforma o Deus de temor que Moisés colocou, aquele Deus rígido, aquele Deus que cobrava, que apontava o dedo, que era um general de guerra, ele transforma esse Deus em um Deus de amor. E ele institui, então, a próxima, o décimo primeiro mandamento, se nós pudéssemos dizer assim, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus transforma aquele Deus para... Oba! Ótimo! Ah, me deram reforço aqui. Bom, agora eu fico senhora da história. Então, nós vemos aqui essa questão de Jesus e colocando como ele disse, olha, eu vou reduzir todos esses mandamentos apenas num ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo. E tudo para nós estaria ali resolvido. Jesus, ele, o Cristo, acrescentou, então, a revelação da vida futura, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Então, todo esse trecho, todo esse momento, vem com Jesus nos mostrando esse fato de que havia uma vida futura, havia algo além da vida material e que depois da morte ainda teríamos outros tantos compromissos. E revelou o quê? Revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa e o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Que maravilha é esse Deus que Jesus nos apresenta, que nos oportuniza a chance da reabilitação, da melhoria. E tudo isso é uma análise, então, feita pelo codificador na obra A Gênese, que muitas pessoas não se aplicam em estudar para entender toda essa sistemática. Em suas prédicas, Jesus, então, prometeu o Consolador. Naquele instante em que ele disse que viria um Consolador que ficaria conosco para toda a eternidade. Que nos faria lembrar o que ele tinha dito e nos diria muito mais que até aquele momento ainda não saberíamos como, não teríamos condição de aprender. Então, está aí a fala de Jesus a respeito da promessa de um Consolador que ele chamou o Espírito de Verdade que a Terra haveria de conhecer. Claro, se era para ficar eternamente, não poderia ser uma pessoa, um ser perecível, um corpo perecível. Teria que ser alguma coisa que não se perdesse. Independente da materialidade das coisas, isso deveria continuar. E, então, é que vem, já em 1857, na Europa, de um modo geral, começou nos Estados Unidos, mas veio para a Europa, centralizando-se na França. E, sob a observação do nosso codificador, até então, o professor Hipólite León Denizar Rivail, ele vem até ali a analisar fatos, fenômenos, e buscar respostas para aqueles fenômenos inteligentes que ele começava a observar. Assim nasce a codificação espírita que vem à luz do mundo, em 18 de abril de 1857, com a obra O Livro dos Espíritos, constando até aí 501 perguntas e respostas, para depois da segunda edição em diante, nós termos o que nós temos hoje, 1019 perguntas e respostas. Algo havia de ser complementado. E, mesmo nesta segunda edição, que todos nós usamos para compreender os fundamentos da doutrina espírita, os Espíritos são muito claros. Em muitas respostas, eles dizem, por hora não podeis compreender, mais tarde, quando tiver de ciência e vocabulário suficiente. Então, eles deixam em aberto que, mesmo aquilo tudo que eles trouxeram, seria ampliado, seria aprofundado, na medida em que nós tivéssemos condição de entendimento. Então, surge a doutrina espírita em cima dessa citação de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, palavras de Jesus, e eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que é quem organiza mesmo, quem dirige tudo, a essência da verdade que a doutrina traz. Então, longe de negar ou destruir o Evangelho, como muita gente poderia pensar, o Espiritismo, ele vem, muito ao contrário disso, confirmar, explicar, vem desenvolver aquilo tudo que foi mostrado pelas novas leis da natureza, que ele revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Isso está também em A Gênese. Kardec falando dessa importância a respeito daquilo tudo que nós teríamos para aproveitar. Mas toda a revelação, e eu vou voltar um minutinho, deixa eu ver, opa, voltamos muito, muito, vamos voltar. Não, aqui eu acho que o nosso controlinho aqui falhou, viu? Porque ele não vai nem para frente, nem para trás, nem para lado nenhum. Depois alguém verifica para nós e nós vamos passando, mesmo assim, as reflexões. Pode ir andando, que nós já estamos bem adiante. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um. Pronto. Então, falava-se do caráter essencial da revelação divina. E esse caráter essencial da revelação divina nos diz que é o da eterna verdade. Que toda revelação é invada de erros, que pode ser contestado, que pode ser desmentido, ou sujeita a modificação, não pode emanar de Deus. Talvez até por isso, nós conheçamos muito bem aquela frase, onde se falou, que Kardec disse, que se por um acaso a ciência falasse alguma coisa contrário àquilo que a doutrina espírita trazia, que nós ficássemos com a ciência. Porque é a ciência, a evolução do homem, a tecnologia, o conhecimento, que vai poder desmentir aquilo em que nós estamos nos baseando para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão. Vamos ver se o meu vai funcionar? Funcionou. A humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em três aspectos essenciais. Então, nós temos esses três aspectos. Olha, é aqui mesmo que está pulando, viu? Preciso voltar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo. Voltou lá no início. Vamos falar dos três aspectos essenciais da revelação. Primeiro, Moisés, que fala, então, a missão da justiça. Em segundo, em segunda etapa, a segunda revelação, isso nós temos logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala do papel do Evangelho, que é a revelação do amor. Enquanto Moisés traz uma lei de justiça, o Evangelho nos traz a revelação do amor. E o Espiritismo, como terceira revelação, não terceira revelação, mas nós poderíamos dizer uma terceira etapa da revelação divina. A revelação divina é única. Mas nós estamos vivendo etapas consequentes para termos aprofundamento e ampliação de tudo o que temos aprendido. Então, o Espiritismo, ele vem com a tarefa de trazer a verdade, a clareza dos fatos, aquilo que nós pudéssemos verdadeiramente comprovar. E aí fica uma pergunta, porque nós vemos que ele é todo baseado nos ensinos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo são citações dos ensinos de Jesus. E aí a pergunta seria essa. Que acréscimo trouxe a doutrina moral dos Espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? É a mesma doutrina moral. Então, qual o papel? Se é a mesma coisa que nós estamos vendo, qual é o papel? E aí nós vamos, mais uma vez, entender o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Porque não tínhamos esse conhecimento. Como isso funcionava? Como isso era possível? Então, nós temos agora sim essa informação. O conhecimento das relações entre os mortos e os vivos. princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma. Pensava-se tudo a respeito da alma. Mas o Espiritismo vem simplesmente dizer. As almas são os homens desencarnados. São os mesmos homens de sempre. Então, nada é tão diferente assim. O Espiritismo vem clarear o nosso pensamento. O homem se reconhece solidário com todos os seres. Esse é um papel do Espiritismo. Jesus convidou a caridade. Jesus convidou se nos pedissem para caminhar mil passos, caminhássemos dois mil. Se nos pedisse a túnica, entregássemos também o manto. Então, Jesus deixou muito claro que nós tínhamos tarefas para com os outros. Os outros companheiros de jornada. Por conta disso, o Espiritismo vem nos mostrando a necessidade de nos tornarmos pessoas solidárias com os outros seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Então, não nos envolvemos em caridade, em solidariedade, em ajuda ao próximo, porque somos bonzinhos, não. Não é isto. Nós estamos fazendo porque percebemos que é uma necessidade da sociedade onde vivemos, onde existem criaturas numa miséria extrema e outras em condições melhores. E por pouco cristão sejamos, nós temos que ter esse olhar de misericórdia. E nos tornarmos, então, criaturas solidárias. E é isso que o Espiritismo nos chama pela necessidade social. E ele, a criatura que assim aprende, passa a fazer por convicção. Sabe o que está fazendo. Não é para atravessar o céu, nem ganhar lugar privilegiado, nem um espaço, uma suíte em nosso lar. Não é isso, não. Não estamos fazendo para isso. Nós fazemos porque entendemos ser necessário para a humanidade. Se antes era unicamente dever que nós fazíamos, agora não é um dever, é um prazer. É um prazer porque compreendemos a razão de estarmos aqui solidários uns aos outros. Mas, claro, que para entender tudo isso, nós sempre precisamos de ajuda. E eu, particularmente, amo essa frase do Espírito de Verdade, que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da Terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Percebam a fala do Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, vêm à Terra. Não importa se desencarnados, porque às vezes a gente só fica na expectativa de um Espírito se materializar, de um mentor sensacional, esquecidos que muitos Espíritos do Senhor estão em missão, encarnados em nosso meio. Alguém tem dúvida que Chico pudesse ser um destes? Que Kardec pudesse ser outro destes? Eurípides Bassanufo, outro destes? Nós podemos elencar um punhado de pessoas, inclusive, aqui tão lembrada a dona Aparecida, lá de Uberaba, nossa amiga. Alguém tem dúvida que é um Espírito do Senhor com tarefa para socorrer outras criaturas? Então, em todas as áreas, nós recebemos esses companheiros do bem que nos ajudam. Mas, essa missão que cada um recebe, esse texto é grande, mas eu não pude cortá-lo em hipótese alguma, porque é aquilo que Kardec registra em obras póstumas, quando ele fala da tarefa daqueles que são os reformadores, aqueles que vêm para movimentar as criaturas. E aí, nós deixamos o texto, e podemos ler rapidamente, para que a gente tome ciência do que foi falado a ele, e tirem dali a figura de Kardec, coloquem a figura de Chico Xavier, que nós vamos ver que as mesmas palavras se aplicam à vida dele. Dizendo, previno-te que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Quantas vezes a gente ouve trabalhadores dizeram, ah, já trabalhei demais, trabalhei dez anos naquela casa, agora eu vou curtir a vida, estou aposentado. Ou já colaborei, escrevi, fiz tantas palestras, já não preciso mais, já paguei a minha dívida. Será que a gente sabe o tamanho dessa dívida? Com certeza não. Porque quando eu achava que a minha tarefa seria na área da psicografia mesmo, eu recebi um recado do Chico, por uma amiga. E ele disse, o seu lugar é falando. Falando do Evangelho. O seu lugar é falando. Eu disse, o Chico está louco, ainda fiz assim, ó. Ele está louco, não sabe o que está falando. Mas essa amiga foi assim, amiga de verdade, porque aquele ano por inteiro eu me neguei a fazer qualquer palestra. Eu achava que o Chico estava louco. E ela tinha uma casa espírita, ela marcou uma palestra por mês. Foi o único ano da minha vida que eu fiz doze palestras. Porque aí eu me comprometi com ela, e eu disse, ah, como é lá com você, eu vou. Então, fui cada mês e fiz. Depois disso, mergulhei de cabeça. E a psicografia ficou. Foi uma parte já vivida. A tarefa maior, talvez, estivesse pela frente. E era o alerta do Chico para isso tudo que a gente hoje faz diariamente. E com muita alegria no coração. Então, a gente vê que não adianta querer ficar em casa. Tens que expor a tua pessoa. Sabe botar a cara na janela da vida? Mesmo que seja para levar pedrada. Vai ser assim. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Verteás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo dos que te pareceram os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sobre o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito mais tempo. A dedicação extrema, o gasto de fluido vital dia e noite num trabalho de caridade, amor ao próximo, poderia encurtar, sim, de alguns dias a vida do codificador. Mas a obra que ele deixou, nós estamos aqui, 160 anos depois, aproveitando literalmente tudo. Ainda o texto continua, e nós vimos que ele se aplicava até a pessoa de Chico, não poucos recuam quando em vez de uma estrada florida, só vem sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta inteligência, faz-se mistério primeiramente, agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse. Olha o que não é pedido ao trabalhador do Senhor. Desinteresse, humildade, modéstia. Porque o nosso primeiro compromisso é com a revelação divina, é com a palavra boa que possa dirigir outras criaturas. Visto que ele abate os orgulhosos e presunçosos e os ambiciosos para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, como se não bastasse tudo o que está dito, a Kardec, e ele não desistiu, e Chico não desistiu, e muitos companheiros do mundo não desistem, mesmo diante das dificuldades, ainda vai mais um pouquinho. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Os sacrifícios do lazer, do prazer, o sacrifício da acomodação, do descanso, quantas vezes nós vimos isso no testemunho de vida desses companheiros. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Interessante, porque o mundo espiritual nos fala tudo isso. E aí diz, agora, é com você. Vê se você aceita. Vai depender de você a tarefa que você está abraçando. Não estamos fazendo favor a ninguém, a não ser a nós mesmos, quando assumimos tarefas, porque essas tarefas nos poupam muitas vezes de descarrilhar o trem ladeira abaixo em algum ponto da vida. São freios que nos possibilitam uma caminhada mais tranquila. E estas palavras foram registradas por Kardec, está em obras póstumas, com o título do Espírito de Verdade, na casa do senhor C. E o médium foi a senhorita Aline, em 12 de junho de 1856, vejam, quase um ano antes de vir a luz do mundo ao livro dos Espíritos. Estava no início da tarefa dele, e eles já diziam todas as dificuldades que ele iria enfrentar. Chico também ouviu muito isso, e continuou a sua caminhada com toda certeza. E essa história não termina quando desencarnamos. Os trabalhadores continuam porque o trabalho continua. Aquele que quer verdadeiramente fazer alguma coisa, e a gente não tem dúvida que Chico, no mundo espiritual, continua toda fazendo o que tem que fazer para o benefício das pessoas. Então, diz Eusébio, o Espírito Eusébio, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, a realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Este é o olhar dos Espíritos mais nobres, que não se ocupam de usufruir para si mesmo qualquer benefício, mas que se ocupam, sim, de oferecer às criaturas aquilo que eles são capazes de promover. E é, então, com essa característica que nós vimos o Espiritismo no Brasil. O Brasil, a ideia espírita, fez muitos representantes, representantes fervorosos e devotados. Então, nós temos aí alguns deles, numa ordem cronológica, trazendo o Dr. Bezerra de Menezes à frente de todos, porque iniciando a Federação Espírita no Rio de Janeiro, Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, estava ali também contribuindo, Anália Emília Franco, que fez um trabalho gigante na área da educação, Carbachutel e Matão, trazendo uma facilidade de comunicação e literatura farta para todos nós, Pedro Camargo, Espírito Vinícius, que tantas obras na área da educação nós conhecemos, Eurípides Bassanufo, Apóstolo da Caridade e Terra Sacramentana, José Herculano Pires, aqui do Estado de São Paulo, com o trabalho grandioso que ele fez, também nessa área de educação, e, finalmente, o nosso companheiro, Francisco Cândido Xavier, o Chico, simplesmente. Trazendo, numa sequência perfeita, o Brasil é, por isso, considerado um celeiro de médiuns. é a esperança de que daqui corações mais generosos possam acudir necessidades do mundo inteiro. Mas quem é Francisco Cândido Xavier? Não somos nós que vamos dizer isso, mas vamos apenas nos lembrar de Chico, nascido Francisco de Paula Cândido em 2 de abril de 1910. E depois, o segundo nascimento dele como Francisco Cândido Xavier, agora, em 8 de julho de 1927. Então, apenas aos 17 anos, quando o Chico começa o seu trabalho mediúnico, quando ele se entrega à tarefa, um adolescente que se entrega a uma tarefa imensa, mas fica literalmente conhecido como Francisco Cândido Xavier quando sai o seu primeiro livro em 1932, O Parnaso de Alentúmulo. Tinha Chico, então, 22 anos. De 17 para 22, cinco anos de anonimato, cinco anos de... Alô. Obrigada. Bom, agora dá. Mas nós temos ali essa questão do Chico ter ficado cinco anos nesse anonimato, fazendo as suas psicografias, que foi o início, para só depois de cinco anos as mediunidades de Chico virem à tona. Às vezes, os médiuns começam e já querem ser notáveis ou serem notados. Depende. Não se abstenham ao anonimato, ao aprendizado, ao exercício, para só depois, então, poder realizar sua tarefa. Mas Parnaso de Alentúmulo é essa obra gigante, a primeira obra de Chico, com 259 poemas de 56 poetas diferentes que o mundo, então, pode conhecer esse primeiro trabalho. Manuel Quintão, a título de prefácio da obra Parnaso de Alentúmulo, ele escreve sobre Chico, ele faz essa pergunta, mas quem é? Quem é o autor desse livro? Quem é Francisco Cândido Xavier? E ele diz, o médium polígrafo, polígrafo, tinha muitas possibilidades, escrevia em línguas, ele podia escrever. O médium polígrafo Xavier é um rapaz de 21 anos, um quase adolescente, nascido ali assim, em Pedro Leopoldo, pequeno rincão do estado de Minas, filho de pais pobres, não pôde ir além do curso primário, órfão de mãe aos cinco anos. Outras coisas ele tece sobre o Chico, mas ele fez questão de enfocar esta origem muito simples e difícil de Chico Xavier. E Chico Xavier, a respeito ainda da mediunidade dele, Manuel Quintão escreve o seguinte, do seu mecanismo, mecanismo da mediunidade de Chico, intrínseco e extrínseco, porém, nada nos disse o médium. Não comentou. Só tinha os trabalhos a apresentar. Agora, diz-nos este que também as produções são recebidas a jato. Até está a jacto, do original. As produções são recebidas a jato. Não há ideação prévia. Chico não pensava o título, não pensava o assunto, não pensava o espírito. Simplesmente, ele se entregava à tarefa. Não há encadeamento de raciocínios, fixação de imagens, nada disso. Ele não fazia uma prévia para aquilo que ia acontecer. é tudo inesperado, explosivo, torrencial. Do que escreve, sabe que está escrevendo, porque normalmente o médium psicográfico, ele sabe o que ele está escrevendo. Eu costumo dizer que ele é o primeiro ledor da coisa que ele está escrevendo. Ele pode não controlar, mas ele está lendo. Ele sabe o que está escrevendo. Também sabe que não pensou e não seria capaz de escrever. tinha consciência que de lavra própria ele não conseguiria escrever aquelas palavras. E o interessante é que o próprio Chico, na abertura do Parnaso, tem um trecho que ele colocou minhas palavras. Lembremos, então, que ele era um jovem e ele escreve assim, serão todas essas poesias das personalidades que as assinam? dúvida que muitas vezes os médiums têm. Será que é mesmo de um espírito? Será que não é coisa da minha cabeça? Chico fez a mesma pergunta. Serão essas poesias de algum espírito? Será mesmo? É o que não posso afiançar. Olha a humildade. simplicidade. Eu não posso afiançar que são verdadeiros, que são mesmo esses espíritos. O que posso afirmar categoricamente é que em consciência não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esforço intelectual para grafá-las no papel. Eu não sei de quem são. Eu não sei se são verdadeiras, só sei que não são minhas. que simplicidade deste médium ao se colocar nesse posicionamento. Então, nós vemos a questão de Emmanuel com Chico. Emmanuel nos primórdios do acontecimento todo da mediunidade de Chico, e isso é bem conhecido de todos nós, deu-lhe duas orientações básicas para o trabalho que deveria desempenhar. Se Emmanuel deu isso ao Chico, é aplicável a qualquer um de nós. É lição para a gente levar para casa e tratar de executar. Então, o que diz Emmanuel, primeiro, qual foi a pergunta que ele fez ao Chico? Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Porque os espíritos não têm tempo a perder, os bons espíritos. Não têm tempo a perder. Isso fica por conta dos levianos, dos grosseiros, dos imperfeitos, mas os espíritos superiores, eles querem saber se podem contar verdadeiramente com a pessoa. Então, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E a resposta de Chico, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Ele queria que ter a retaguarda, que ele trabalharia, mas que eles não o abandonassem. E Emmanuel, então, respondeu ao médium, não será você desamparado. Simplesmente, para isso, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Vejam só, não será você desamparado, então, médium nenhum é desamparado, mas compete ao médium estudar, trabalhar e se esforçar no bem. Essa é a proposta, para termos o amparo da espiritualidade amiga. E Chico faz outra pergunta, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar esse compromisso? Emmanuel responde imediatamente, perfeitamente, desde que você procure respeitar os três pontos básicos para o serviço. Então, para uma tarefa, nós temos que cumprir alguns requisitos. Estava ali para o Chico, e ele pergunta, mas qual é o primeiro? Se são três pontos, ele imediatamente perguntou, qual o primeiro? A resposta veio firme, disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Três pontos básicos para o trabalhador com Jesus. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, isso está nos registros de Chico Xavier para todos nós, para servir de exemplo aos nossos trabalhos. Nós temos, agora sim, aquilo que gostaríamos de refletir, o papel de Chico Xavier na revelação divina do espiritismo. Ótimo. Então, vou me mostrar aqui que eu tenho dez minutos, vai dar tempo suficiente. graças a Deus. Então, nesse aspecto, nós, certa feita, porque as coisas nos chegam de uma forma curiosa, por isso que a gente tem que estar sempre de anteninha ligada. Eu costumo estar andando na rua, eu carrego sempre um papelzinho e um lápis, uma caneta junto. Porque é do nada que vem assim, eles não dão trabalho pronto, eles lançam alguma ideia. e aí a gente que regisse, porque senão esquece. Se quiser, agora vá procurar, vá trabalhar, vá pensar sobre isso, mas eles lançam uma ideia. E essa ideia me veio uma vez, que eu tinha saído do centro e ia embora para casa a pé, e no meio do caminho me veio isso que eu estou compartilhando com vocês. Um paralelo entre Kardec e Chico Xavier. Para que a gente entenda a tarefa de Chico, para ver que esse personagem, se for Kardec ou não, as condições reencarnatórias não estão aqui em questionamento. Vamos colocar com pessoas distintas em tempos distintos, porém ambos envolvidos com uma mesma tarefa. Então, Kardec vem e se apresenta, surge Kardec desde de existir o professor Hipólite para aparecer Allan Kardec em 1857 com O Livro dos Espíritos. É a obra que inicia. E esta obra toda que depois se desmembra nele próprio em quatro partes, depois em quatro outros livros que vão completando e aprofundando o nosso raciocínio, este Livro dos Espíritos nos leva a razão a pensar, a agir com consciência. É o despertar da nossa consciência. Então, ele traz a razão. Chico Xavier, quando vem lá em 1932, iniciando o seu primeiro livro, qual é? Parnaso de Alentúmulo. E o que é que Parnaso traz? Não é mais a razão. A razão já estava mostrada. Ele traz agora para nós a sensibilidade. As duas asas do anjo. razão e sensibilidade. Nós precisávamos desenvolver sensibilidade. Haroldo Dutra Dias, ele fala que quem quiser estudar a Bíblia e conseguir entender e buscar ensinamentos dentro da Bíblia, devia primeiro estudar poesia. Porque toda a Bíblia é um grande poema e nós temos que ler com sensibilidade para poder captar as informações que ali estão. então nós vemos um trabalho sendo aprofundado e ampliado. Do livro dos Espíritos, a primeira parte trata das causas primárias da formação do mundo, do universo, de Deus, enfim, aquela parte bem científica. Porém, Chico, com as primeiras obras e o Parnaso e mesmo Maria João de Deus que vem logo a seguir, ele está tratando de Deus na natureza. Ele está sensibilizando para que a gente sinta Deus, não apenas saiba de Deus, mas que sinta Deus na natureza. Kardec, ele vem na segunda parte do livro dos Espíritos falando do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. Fala da vida no mundo espiritual, conta da vida que os Espíritos têm, das consequências, ação e reação, causas, enfim, ele fala do Espírito. Chico, na sua segunda obra, de 1935, Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, sua mãe, conta tudo o que ela viveu no mundo espiritual e fala dos Espíritos para ele. Ele completa toda essa informação com as obras de André Luiz, que se passam envolvendo mundo espiritual, mundo dos desencarnados e desencarnados em todo o tempo. então ele vai aumentando muito o conhecimento do livro dos Espíritos para nós. Quando na terceira parte, Kardec trata das leis morais que regem o nosso comportamento na vida, Chico vem com a obra forte de peso de Emmanuel, todo o Evangelho. Seja Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Livro da Esperança, toda a literatura de Emmanuel é vinculada ao Evangelho. Para que a gente entenda essas leis morais, a necessidade de mudarmos os nossos costumes, de nos transformarmos, ele vem nos ajudando. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, falando das esperanças e consolações, Chico fez um trabalho gigante como ninguém, que hoje nós chamamos de cartas familiares ou cartas consoladoras ou recados familiares. não importa. Mas ele veio trazer a esperança, ele veio trazer a consolação de que a vida não acaba, que todos nós continuamos existindo independente do corpo físico e até podendo nos comunicar com os nossos entes queridos. Então, nós temos em Kardec na primeira parte dessa revelação divina o ciclo da razão e temos com Chico uma segunda parte dessa revelação divina o ciclo da fé. Fé como fidelidade. Fidelidade aos ensinos de Jesus, fidelidade a tudo que temos aprendido. Então, diz Chico numa entrevista ao jornal Correio Fraterno, temos aprendido com os benfeitores espirituais que todos os aspectos são essencialmente importantes. O religioso, entretanto, é o mais expressivo por atribuir-nos mais amplas responsabilidades de ordem moral no trato com a vida. Então, nós vemos o que Chico pensa a respeito de tudo que a doutrina trouxe, o aspecto religioso e só aí que a gente entende uma frase que ele sempre falou. Quando perguntaram Chico, você é espírita? Ele disse, ah, meu irmão, eu sou espírita cristão. E muitas pessoas já ouvi tantos debates, tantas polêmicas a respeito. Isso não é o título, é só espírita. Não existe espírita. Era um reforço que ele fazia para mostrar qual é o código de moral que ele seguia. É o espírita cristão? Sim. Feliz daquele que puder dizer sou espírita cristão. Porque está desenvolvendo o lado moral, o lado evangelho, aquilo que Jesus nos pediu. Então, por isso ele diz, o dos aspectos, o religioso, não no sentido de religião estrutural, mas no sentido da transcendência do ser no território da religiosidade. Esse aspecto religioso, então, ele via como o mais importante no trato da vida. Para estarmos juntos com as outras criaturas. O conhecimento da razão, da ciência, para nós é ótimo, mas para estarmos juntos com as criaturas, nós precisamos nos espelhar em Jesus, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. É ele o vosso modelo e guia. Então, Chico vem desdobrar esse modelo e guia diante de nós. O homem de bem, falando então do evangelho, e acreditamos que isso retrata Chico, é o que cumpre a lei de amor, a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não temos dúvida do cumprimento dessa lei por parte dele. Dessa lei de amor, de justiça, de caridade a todo instante e a toda prova. E ainda nos diz o evangelho, vive para o bem quem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de tosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Será que alguém aqui tem dúvida que o Chico cumpriu isso integralmente? Vive para o bem quem encontra satisfação. Aquele sorriso nos lábios sempre. Satisfeito com cada tarefa, por pequenino ou grande que fosse. Satisfeito por ter enxugado uma lágrima. Ele dizia das mães que iam em busca de uma mensagem dos seus filhos já desencarnados. Dizia quando eu não posso trazer a mensagem eu choro junto com elas. Era a forma de consolar aquele coração. De mostrar a sua sensibilidade grandiosa. Então, nós vemos um exemplo, sim, de homem de bem. E aqui deu uma puladinha. E estamos usando para refletir a pessoa de Chico esta frase que é de Aroldo Dutra Dias. O evangelho não é dizer coisas novas. O evangelho é exemplificar verdades antigas. Tudo que Jesus disse agora precisa ser muito mais do que falado por nós, exemplificado por nós dentro do lar, no ambiente de trabalho, na nossa sociedade, junto do rol de amigos, junto daqueles que sofrem. o evangelho não é dizer coisas novas. O evangelho é exemplificar verdades antigas. Por conta disso, é que nós só podemos dizer a Chico. Obrigada. Chico, bondade, Xavier. Deus lhe pague pelo seu trabalho. Muita paz. Aplausos Obrigado. Obrigado, Obrigado. Vou dar um abraço aqui. Está certo. Estão gostando, gente? Ela subiu. Que bom que vocês estão gostando. Queria dizer uma coisa para vocês. A gente está ouvindo falar do Chico, tamanha generosidade dessa pessoa. Uma das histórias que eu mais gostava é quando falavam que perguntavam para ele, pô, Chico, e ele dizia assim, meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, só resta um Cisco de Deus. E que Cisco, hein? Queria dar um outro recadinho para vocês. No último dia 11 foi lançado um livro chamado Nas Trilhas de André Luiz, do Jorge Reis. Está aqui o Jorge Reis também. Olha o Jorge ali. Fiquem à vontade para ir até a nossa livraria e comprar esse livro. Todo o dinheiro que foi arrecadado com a venda desse livro é revertido para esse evento que está acontecendo aqui. Ele diz que ele não está cobrando para dar autógrafo, não. Está bom? Então gostei...